Se quer saber como estou Ando fingindo pro mundo, ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo, meu coração Meu mundo acabou, quando você me deixou Por isso não me liguem mais pra saber se estou bem Já sabem que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Chega mais Henrique Juliano Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me liguem mais pra saber se estou bem Já sabem que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Solta a voz pra cima, vai galera É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Perde a razão de viver É a razão de viver É a razão de viver É a razão de viver Obrigado.